Noites turbulentas Remédios pra dormir Já não tem mais efeitos A noite encontra o dia e você aí perdido Só Deus pode tirar o homem do fundo do poço Só Deus pode tratar sintomas tão silenciosos Os seus joelhos podem te levar Onde os seus pés não podem alcançar Por mais que doa, por mais que sofrá Não pare de orar E todo dia você vai vencer Mas todo dia é preciso orar Às vezes a tristeza vai romper Pra Deus fazer nascer a alegria E se você cair, Deus te estende a mão Uma árvore que está fazendo sombra Já foi uma semente caída no chão É, Deus tem a solução Preocupa não Só Deus pode tirar o homem do fundo do poço Só Deus pode tratar sintomas tão silenciosos E os seus joelhos E os seus joelhos podem te levar Onde os seus pés não podem alcançar Por mais que doa, por mais que sofrá Não pare de orar Nem todo dia você vai vencer Mas todo dia é preciso orar Às vezes a tristeza vai romper Pra Deus fazer nascer a alegria E se você cair E se você cair, Deus te estende a mão Uma árvore que está fazendo sombra Já foi uma semente caída no chão Deus tem a solução Teu culpa não Teu culpa não Nem todo dia você vai vencer Mas todo dia é preciso orar Às vezes a tristeza vai romper Romper, romper Teu culpa não E se você cair, Deus te estende a mão Uma árvore que está fazendo sombra Já foi uma semente caída no chão Deus tem a solução Teu culpa não Toda�u Toda恒 que está fazendo sombra